Largada promocional com gostinho de competição. Aqui está todo mundo ansioso. E já que a pista deve esperar um pouco mais, o negócio é colocar toda essa carreata nas ruas com a largada promocional. Tem muita gente andando bem, vai ser... está começando do zero hoje. Essa é a primeira etapa não oficial do Transcatarina, um desfile pelo centro da cidade. A largada promocional serve para convidar os moradores para acompanhar todo o rali. É uma prova que quem está no Campeonato Brasileiro não pode perder. Esse ano tem a novidade da Copa Brasil e é uma prova importante para nós. E com o convite bem feito, o público apareceu no prólogo, a segunda etapa do dia. A prova serviu para definir a posição de largada para a primeira etapa oficial. Os pilotos aproveitaram a pista para encarar a alta velocidade. Este ponto onde nós estamos é o segundo trecho do prólogo, uma fazenda de pinos. Aqui o jipeiro precisa de muito mais habilidade e paciência. As pistas são curtas e estreitas, o que dificulta ainda mais manter a velocidade. Belas paisagens acompanhadas pela adrenalina da etapa. Alguns trechos mais rápidos. Mas atenção, aqui as curvas são inimigas da velocidade. Essa equipe teve problemas e capotou o jipe. A prova precisou ser interrompida. Os compreendores não tem mais necessidade de cumprir os trechos nas médias determinadas pela organização. Na planilha eles vão só roteirar, vão passar por todo o trajeto somente para cumprir, para marcar o PC de passagem, para comprovar que cumpriu o trecho. O jeito foi voltar cedo para casa e se preparar. Eu espero, junto com o meu piloto, aqui de Concórdia, a equipe de Concórdia, eu espero a gente poder estar entre, pelo menos entre os 10, na nossa equipe que é a graduada.